Olá, seja bem-vindo a Experimentos de Garage. Dando continuidade aos nossos vídeos aí da série com o Raspberry Pi Pico, nós vamos hoje ligar o LED na protoboard. E para isso você vai precisar de um LED, um resistor que seja maior que 100 ohms, uma protoboard e alguns jumpers macho-macho. Calculando a resistência. Esse é um item que sempre os alunos estão me questionando. Então, gente, é o seguinte. Para facilitar de início, para em vez de você usar fórmulas para aprender agora a calcular, vamos começar do mais simples. O mais simples é você utilizar uma calculadora. Aqui eu vou deixar o site. E ele colocou uma calculadorinha muito bacaninha, muito simples, para você fazer o cálculo correto de qual o resistor que você precisa utilizar, por exemplo, para um LED. E aí é o seguinte. No nosso caso, nós temos que ficar atento ao seguinte. Primeiro, a questão da voltagem. Com quanta voltagem você está alimentando o LED. No caso do Raspberry Pi, ele está ali com 3.3. Algumas saídas têm 5 volts, mas as saídas digitais, pelo que eu entendi, ele libera até 3.3 volts. Para fazer um teste aqui, eu coloquei 5, tá? O cor, a cor e o tipo do LED também influenciam na voltagem. Tipicamente, é entre 1,8 a 2,1, 2,2 volts. Vai depender do modelinho do seu LED. Mas a maioria se encaixa nesse padrão aqui. Aí você pode escolher aqui a cor, porque geralmente a cor influencia. A corrente do LED geralmente é 20 miliamperes. E a tensão do LED é quantos volts que ele vai realmente estar consumindo. No caso aqui, a gente está colocando um LED que ele seja o que consome mais. Por exemplo, 2,1. E aí o valor do resistor, pela forma, daria 145 ohms e um resistor de 0,1 watts. Comercialmente, a gente não tem esse valor para vender. Aí nós temos o próximo. O próximo seria os 150 ohms. Então, na apostila aí do Raspberry Pi Pico, ele diz que é para você utilizar pelo menos um de 300 ohms. Então, um de 300 ohms, o que vai acontecer? Ele vai acender, mas não vai ser tão forte o brilho dele. Vai ficar um pouco mais apagadinho. Não vai estar brilhando tanto. Mas você não queima o seu LED de forma alguma. Por isso que eu falei para vocês que vocês podem utilizar um de 100 ohms ou um pouco maior, que não vai ter problema nenhum. E uma outra coisa importante é que, para fazer a ligação do resistor, não importa se você vai ligar na perninha do anodo ou do catodo. Você pode colocar em qualquer uma das perninhas. Lembrando que, como nós temos duas perninhas aí no LED, e o LED é um diodo emissor de luz, então, como ele é um diodo, ele tem polarização. Então, um lado fica o anodo, que é o positivo, e o outro lado o catodo, que é o negativo. Como que eu identifico isso? É simples. Quando você compra um LED, ele vem uma perninha maior que a outra. A perninha maior, geralmente, eu nunca peguei um caso que não fosse assim, mas pode ser que tenha. Mas, geralmente, a perninha maior está associada ao anodo, ao positivo, tá certo? A perninha menor, geralmente, está o negativo. Outra forma de você identificar é o lado do LED. Do lado do LED, ele tem um chanfro pequenininho. Esse lado chanfradinho, ele é o lado negativo. Se você pegar o LED aí e olhar, ele bem de pertinho, você vai ver que era para ser um círculo completo, só que tem um lado que ele tem um tracinho, ele é retinho, como se fosse um traço ali cortando ele. Uma outra forma de você olhar é olhando dentro do LED. Agora, alguns LEDs que são difusos, não dá para você olhar dentro dele direito o que tem dentro dele. Mas, em uma boa parte, você consegue. Geralmente, o lado menorzinho é o lado do positivo e o lado maior aqui é o lado do negativo. O que pode acontecer se você ligar invertido? Nada. Ele só não vai ligar, quer dizer, não vai acontecer nada, ele não vai ligar. Então, só isso. Aí, se por acaso ele não ligou, aí você inverte o LED e testa de novo, que aí possivelmente foi isso que aconteceu, tá? Ele não vai acender se ele estiver queimado. Por exemplo, se você ligou esse LED em uma fonte, sei lá, de 5 volts ou mais, ele... Se você ligar ele nos 5 volts, ligar e desligar, ele talvez não queime. Mas, se você ligar e deixar, ele vai queimar. Então, ele não pode ficar muito tempo recebendo uma voltagem muito alta, porque senão ele vai acabar queimando. Então, é fácil você identificar aí as perninhas do LED, não tem mistério nenhum. Dica da protoboard. Você vai perceber que nós temos aqui uma protoboard e é de 400 e poucos pontos. Ela é metade da outra, maior que é o padrão. E você vai perceber o seguinte, ela tem algumas marcações nela, para ajudar quando você vai conectar, para você não depois se enganar tão facilmente com relação a positivo e negativo. Aqui nesse exemplo, como se fosse um raio X dela, você vai perceber que todos os pontinhos aí que estão em azul, estão conectados na horizontal. Então, qualquer um desses pontinhos está passando a energia, né? Se estiver conectado ali, vai estar passando, vai dar contato. E a mesma coisa vale aí para o vermelhinho, que está aí simbolizando o positivo. Então, todos esses furinhos estão conectados. No meio da placa, você tem aí as conexões, só que elas já estão no formato vertical. Elas estão em pézinha. Então, o modo de você conectar na placa, você tem que ficar atento, porque senão você pode fechar um curto ou não ligar corretamente. Eu vou trocar de aplicativo para mostrar um pouco melhor para vocês. Vou abrir aqui o TinkerCAD. Gosto muito desse aplicativo para poder explicar essa parte da protoboard. E aqui eu vou dar um zoom para mostrar para vocês a questão das ilhas. Aqui nós temos a protoboard mini, temos aqui a média e temos a protoboard grande. A pequenininha, ela só tem a parte das ilhas do centro. Ela não tem as de fora de energia. Então, você usa um trilho desse aqui para transformar em positivo e um em negativo. Eu gosto de usar assim, por exemplo, usa aqui a parte de cima para o negativo e a parte de baixo para o positivo. Você está vendo que as luzinhas aí estão acendendo? Quando eu paro em cima, está tudo verdinho? Então, é porque todos esses pontos estão interconectados. Então, eu posso ligar aqui, 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 aqui e aqui, que vai dar no mesmo. Ele também tem a numeração, está vendo? Aqui tem o número 1 aqui em cima. Então, acho que deve dar para vocês enxergarem aí. Então, aqui, olha, é tudo a mesma coisa. Você pode ligar em qualquer lugar. Essa aqui já é outra ilha. Então, também você pode ligar aqui. Diferente desta aqui e a protoboard média, que todos esses pontos estão conectados. Todos eles fazem parte do positivo, todos esses fazem parte do negativo. Lógico, se você colocar o negativo aqui, colocar o positivo aqui. E aqui no meio, em pézinho, vai ficando as trilhas. É muito importante entender como a protoboard funciona para você não conectar os dispositivos de forma errada. Aí, eu tenho aqui uma protoboard maior. Aqui, esse modelinho nem tem a marcação, mas olha lá. Aqui, tudo faz parte do mesmo circuito e aqui também do mesmo circuito. É a mesma coisa aqui, está em pézinho, está vendo? O espaço que tem no meio é justamente para você conectar, por exemplo, um post button. Para você conectar, por exemplo, deixa eu ver se eu acho um CI aqui. Eu acho que aqui tem, deixa eu ver se eu consigo aqui, um 555, vou puxar esse CI para cá. Tem aqui um CI 555, está vendo que as perninhas dele ficam por um lado e para o outro? Por quê? Porque se eu conectar ele aqui, ele vai fechar curto entre as pernas dele. Está vendo? De um lado tem potência, do outro lado aqui tem um solo. Então, não posso. Por isso que ela tem esse espaço aqui no meio, para você conectar o chip bem no meio. A mesma coisa acontece aí com o pico. Nós vamos colocar ele, uma parte das perninhas vão ficar para um lado e a outra parte do outro lado. Para exemplificar um pouco mais, eu tenho aqui um LED e um resistor. Vou pegar até e mudar a potência desse resistor aqui para um valor menor. O LED aqui você vai perceber, se bem que é um aplicativo que é fácil, porque ele fala, né? Anodo e catura. Mas ele tem uma dobrinha aqui na perninha dele, olha lá. Tem até uma dobrinha e um lado é chanfradinho, como eu disse para você. E aí a forma correta de ligar, só conectar assim. E aí uma perninha está num lado e a outra está na outra ilha aqui. Então, não tem perigo, né? Dessa forma aqui você consegue ligar corretamente. Uma forma usual também de conectar é assim, ó. A gente coloca o LED aqui, está lá separadinho. Aí eu ponho o resistor, eu pego aqui o resistor e coloco aqui, ó. Então, esse lado aqui está todinho recebendo, né? Está lá, está conectado, ó. Aqui, ó. Posso colocar ele aqui, 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 aqui. Até aqui dentro, junto, se der, pode que não vai funcionar da mesma forma. Tá? Então, está aqui, ó. Por que eu coloquei ele desse jeito aqui? Porque aí esse lado aqui está fazendo uma ponte, ó. Eu tenho uma ponte e aí ele não está, né? Assim, ó, desse jeito aqui ele não ia funcionar porque já está conectado na mesma trilha. Então, eu tenho que colocar embaixo, ó. Para poder ficar uma perninha numa ilha e a outra perninha na outra ilha. O que você poderia fazer também é girar ele, colocar ele assim, ó. Está em uma ilha aqui e em outra ilha do lado de cá. E aí eu vou pegar a bateria, vou pegar o polo positivo. Vou ligar aqui, conectar aqui o positivo. Vou girar essa bateria aqui. Para ficar melhor para vocês entenderem. Mudar aqui a cor do cabo. Vou pegar o negativo e vou colocar do lado de cá. Vamos mudar esse fiozinho para cima. Está vendo? Eu posso conectar em qualquer lugar aqui, ó. Para ficar mais fácil a visualização. Vou mudar a cor do fio para identificar de forma melhor. E aí, se eu apertar aqui para iniciar. Olha lá, o LED acendeu bem fraquinho. Por quê? Porque o meu resistor está muito forte. Esse aqui é um resistor de mais de 1K. Tá? Então, ele está muito forte. Não estou conseguindo alterar aqui no momento. Porque eu acho que a minha conexão de internet caiu. E aí, eu não consigo fazer as alterações valores. Ele está só carregado aqui. Então, beleza. Então, aqui você entendeu como funcionou. E eu posso colocar ele aqui, aqui, aqui. Que vai funcionar da mesma forma. Porque ele está na ilha separada. Eu poderia também pegar aqui. Passar para o lado de baixo, em qualquer lugar. E fazer uma ponte para cá, ó. Vai funcionar da mesma forma. Ele acendeu bem fraquinho, ó. Mas acendeu aqui. Está vendo? Então, é importante isso. Se eu estivesse usando essa outra protoboard. Mesma coisa. Coloca o LED aqui. Leva os fios. Ó. Está vendo? Pega o resistor aqui. Coloca o resistor aqui. Puxa um fiozinho para cá. Puxa o fiozinho para cá. Vou dar aqui para o vermelho. Vou apertar aqui para acender. Aí, ó. Acendeu. Está vendo? Então, não tem erro. Legal você pegar o simulador e brincar com ele. Esse TinkerCAD é muito legal. A parte do circuito dele para você simular. Porque... Ele... Você monta e aperta o play. E ele já te dá aí a ideia de como que está funcionando. Aqui está o site que eu falei para vocês. Então, vou colocar aqui, ó. Vou diminuir aqui para 3, ó. Deixa eu ver se eu consigo um pouco aqui, ó. 3.3. Olha lá. Ele dá até que um resistor de 68 ohms é o suficiente para poder acender o nosso LED sem queimar ele. Mantendo aí todo o brilho sem sacrificar o nosso querido LED. Aqui nós temos um exemplo de como que foi ligado no nosso pico. Ele pegou uma perninha, colocou aqui em cima, na ilha. Está vendo que o pico está separado, tá? Pela trilha do meio aqui, está vendo? A ilha aqui no meio. Está separado. Então, do lado de cá está tudo direitinho. Aqui ele está alimentando... Ele pegou um ponto GND e jogou aqui em cima. E pegou o GND de volta e trouxe aqui. Eu poderia ligar daqui com o fio direto aqui na perninha do LED? Poderia. E funcionar da mesma forma. Aqui o que ele fez? Para economizar fio, não precisar ficar usando muito cabo, o que ele fez? Ele já pegou o próprio resistor, colocou uma perninha aqui na porta 25, no AGPU 15, tá? Aqui é porta 15. Eu vou pegar o diagramazinho para mostrar para vocês. E já ligou na mesma linha do LED. Então, aqui vai vir o positivo por aqui e o negativo está vindo por aqui. O que eu faço sempre com meus alunos é o seguinte. Você tentar fechar o circuito. Saiu aqui, veio, passou pelo LED, desceu, subiu, andou aqui, veio e entrou de volta na placa. Então, tem que fechar o circuito para poder dar certo. Não é um curto circuito. É fechar o circuito. Perceber que ele está passando direitinho por todos os componentes e voltando. Então, eu vou pegar aqui como exemplo esse datasheet aqui. E aí nós temos lá o pino 20 é o GP15, tá? Então, o pino 20 é o GP15. O pino 19 aqui é o GP14. O GND, ó, já estaria aqui, ó, no 18, tá? Que está saindo um númerozinho 18 aqui, por causa que, ó, com relação ao silk da placa, eles deixaram todos que são GND sem... Você vai perceber que eles não têm, ó, tá vendo? Não têm número. Para facilitar você identificar que aquele é um pino e é GND, tá? Então, está aí, ó, direitinho, ó. Também é uma dica legal para você saber que aquilo trata-se de um GND. Não tem nada na frente de um GND. Exceto esse aqui de cima, que é o VB, o VBus, tá? Porque não tinha como colocar o número dele ali, por causa que não tinha espaço. Para poder silcar por causa do furo. Então, fica de olho aí. Sempre que tiver dúvida, antes de ligar, dá um confere aí para ver se está direitinho. Agora sim, vamos ligar ele para fazer o nosso teste. É muito simples. Nós estávamos usando lá o pino 25 para acender direto no nosso pico. Agora, nós vamos mudar para o 15, porque é o 15 que nós vamos conectar. Então, o exemplo que eu fiz aqui, o exemplo que está aqui na coxila, ele colocou na porta 15, que é o exemplo que eu acabei de mostrar para vocês pelo X. E eu vou aproveitar e vou ligar mais um aqui no meu protótipo. Eu vou ligar aqui um semáforozinho que eu já tenho, que eu fiz com impressora 3D. Aldir, mas e o nome, o Led Onboard? Esse Led Onboard é o nome da variável. Ele não vai influenciar no pino. Não vai influenciar no pino, porque ele é só o nome. Mas o ideal é você trocar o nome para você não ficar confuso depois dentro do programa. Mas ele é só o nome. Se a gente só trocar um número, já vai funcionar. Mas o ideal é que você troque o nome da variável para você acabar não se enganando. Ou então, colocar duas variáveis pegando um resultado. Por exemplo, ele está pedindo para ligar o pino 15. E aí, depois você monta a outra e coloca o pino 14. Aí, vai uma sobrescrever a outra. Então, o ideal é colocar uns por LED amarelo, LED vermelho, LED azul. Por aí vai. Tem um desafio que é para a gente poder ligar múltiplos LEDs dentro aí do nosso projetinho. Se você tiver vários, você pode conectar vários. Pega o chitzinho, olha qual que é o pino, olha qual que é o GP responsável por cada uma das portinhas que você tem aí na placa. E você pode ligar vários, montar aí, por exemplo, um semáforo. Vou lá para o Tony e aí vou mostrar para vocês como que ficou o meu. Eu estou com a IDE aberta, vou conectar o cabo aqui. Pronto, ele já abriu aqui. Vou puxar o último código que eu tenho. E é o Blink. E eu estava pedindo para ele piscar. E aí, aqui eu vou mudar para o pino 15. Vou colocar aqui 15. E vou apertar aqui para começar. Vou mudar a câmera. Aqui, o que que eu tenho aqui? Eu tenho um semáforo que eu imprimi na impressora 3D. Coloquei até uma tampinha aqui para poder segurar ele. Para fazer um peso, porque é muito levinho. Na parte de trás, eu tenho aqui os resistores, está vendo? Eu tenho aqui o resistor, está ligado no LED. E essa tarjinha vermelhinha aqui, eu estou usando para marcar o negativo. Então, o negativo de todos os LEDs estão ligados em conjunto. E aí, o fiozinho está vindo aqui na protoboard. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Olha. Está aqui na protoboard. Coloquei ele no meio. Então, está separado todos os pinos. E aqui embaixo, aqui, olha. Opa, está ao contrário aqui embaixo. Deixa eu pegar a caneta aqui para mostrar. Aqui embaixo, olha. Está o primeiro pino. Aí, tem o segundo pino, que é o GP14. E o próximo já é o GND. Então, já tem aqui o GND aqui no terceiro pino. Então, ele está conectado na mesma reta do meu cabinho aqui, que está o GND. Então, já estou passando. Eu não liguei o LEDzinho, olha. Eu tenho aqui o LED, olha. Eu não conectei esse LED aqui, porque aquele vídeo já está prontinho, tá? Mas, no exemplo que eu coloquei para vocês da protoboard, você pode ligar dessa forma que vai funcionar corretamente. Vou pegar agora, vou dar o comando aqui para iniciar. E aí, ele já está riscando aqui, olha. Agora, eu vou adicionar. Voltar aqui na tela. Eu vou colocar os dois juntos aqui para vocês. Agora, eu vou mudar aqui. Eu vou colocar aqui, olha. Esse aqui é o LED amarelo. Então, eu vou colocar aqui o LED amarelo. Vou copiar essa linha. Vou colar. Eu não sei se vai acender o LED verde ou vermelho. Eu vou colocar aqui verde. Vamos na tentativa. Verde. Pronto. E vou colocar aqui 14, que é o próximo. Ele está vendo aqui que ele está LED on board? Eu tenho que trocar isso aqui também, olha. Eu tenho que colocar LED amarelo. Vou copiar isso aqui. Vou colocar. Vou colar. E vou colocar aqui verde. Pode ser que acenda o vermelho ali. Vamos ver o que vai dar. Ah, não esquece então, porque a gente mudou o nome aqui da variável. Vou apertar para executar. E acendeu, foi o vermelho. Vou parar o meu programa aqui. Não, não precisa nem parar, né? Vou mudar aqui para... Vermelho. Para ficar direitinho. E aqui também, vermelho. Aqui, você pode ligar o outro? Posso também. É só ligar mais um fiozinho ali e conectar a outra porta. Que vai funcionar corretamente. Iniciei de novo, olha. Ficou bacaninha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Assim que possível, eu for respondendo. Um abração. Fiquem com Deus. E até o próximo experimentos de garagem.